Vila, essa condicionante apresentada por Haddad para cortar gastos é bastante grande. Como é que vão fechar essa conta? É, eu queria saber. Isso daí é mais história da carochinha, né? Porque se você for discutir seriamente, como é que pode aumentar a arrecadação se aumentar os impostos? Foi falado em certo momento, não sei como. Ah, trazer ativos que estão no exterior. Essa conversa eu já ouvi. Ativos que foram no exterior, por quê? É tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, corrupção. Por que esse ativo está no exterior? Ah, vamos agora ampliar os jogos, então, vamos criar cassino e aí a partir da arrecadação de cassino. Isso é piada. Precisa discutir seriamente. Os parlamentares têm que levar a sério essa discussão. Uma, o presidente do Senado e do Congresso diz que tem seis cenários. Quais são os seis cenários econômicos? Ele falou que não vai prejudicar o senador Efraim o setor produtivo com o aumento da arrecadação. Então, ela vai vir de onde? Quem é que vai pagar mais tributos? Então, é uma questão que poderia começar, se o parlamento quisesse discutir seriamente, com as denúncias fiscais. É inaceitável que o Brasil, a União, 350 bilhões de reais por ano, ela não recebe. Resolveria todos os problemas. Abidicou para setores lobistas. Lobistas são grupos de pressão, de interesses antirepublicanos que estão em Brasília e conseguem benefícios fiscais para empresas, para grandes empresas. Não para o micro, pequeno, médio empreendedor, esse não. Então, por que não enfrentar? Só o Estado de São Paulo tem renúncia de 83 bilhões de reais ano. Então, essa é a questão central. Enfrenta os privilégios econômicos, aí o dinheiro aparece. Agora, aumentar a arrecadação, claro, pensando ou da pessoa física ou do micro, pequeno e médio empreendedor, é um verdadeiro absurdo. Agora, precisa ter uma discussão séria, porque tem setores que faltam recursos do governo. Por exemplo, a saúde foi represada com a pandemia, as doenças fundamentais precisam ser tratadas. O SUS foi fundamental, mas ele precisa ser ampliado, precisa de mais recursos. Vão vindo aonde? Dos cassinos? É brincadeira, né? Já que você tocou nessa questão da saúde, eu passo para você, Heloísa. Será que há clima político para a revisão dos pisos da saúde e da educação no governo petista, que foi algo que foi hoje comentado pela Simone Tebet? É, infelizmente, clima político existe. Se, por um lado, o governo tem uma tarefa bastante grande de reorganizar o sistema tributário brasileiro, essa reforma está parada no meio, né? Tem muita coisa em relação ainda à regressividade do sistema que precisa ser alterada. Se, necessariamente, a gente precisa repensar nos gastos tributários, nesses benefícios que são concedidos sem transparência e, muitas vezes, sem nenhum tipo de retorno, por outro, há uma pressão para a manutenção do orçamento enquanto uma peça de realização de direitos fundamentais e, mais especificamente, da saúde e da educação com vinculação de receitas. Há uns anos atrás, a emenda do teto de gastos desvinculou o orçamento da saúde e da educação das receitas. Agora, é preciso repensar um arranjo para reinvestir nessas áreas, porque essas são as áreas que mantêm uma capacidade de que, em todo o Brasil, a gente tenha as crianças na escola e as pessoas com capacidade de serem atendidas no sistema de saúde. Que, claro, a gente precisa ainda muito avançar em termos de qualidade, mas o debate sobre acesso a gente já superou no Brasil. Melhorar a qualidade só vai acontecer com mais investimento e é prioridade constitucional, para que não teria que ter escolha e clima político do governo. Mas, infelizmente, este governo e este Congresso não têm compromisso constitucional.